Cada um. Fala o nome da banda e apresenta o... Isso. A banda RetroArte Oswaldo Vocal Genay Batello Vitor, guitarra, mulher contrabaixo. A banda tem cerca de três anos e meio. A gente começou os primeiros ensaios mais ou menos em fevereiro de 2015. A primeira apresentação nossa foi em outubro de 2015. No caso, a gente hoje está comemorando os três anos da primeira apresentação. Basicamente, é rock nacional. A gente optou por fazer música em português. Então, o repertório é formado de clássicos, barão vermelho, região urbana, de dance, ira, nenhum de nós, e também algumas autorais, que já estão sendo apresentadas ao vivo. A gente tem algumas coisas que existe. A maioria das agentes já tem que tocar, e a aceitação, por enquanto, está sendo muito boa. Ela segue na mesma base do estilo que a gente optou. O rock nacional, no caso, né? Então, hoje a gente tem, tipo, bastante opções aí, né? Na cidade, aqui no Armazenhas, inclusive a gente sempre está tocando aí. em outros bares também. E a gente toca também não só em bares, mas também em festas de aniversários também, né? Sempre está aí. O pessoal às vezes quer frequentar o tempo lá em uma época mais retrô, né? Os anos 80, um pouco dos anos 90. Então, a gente faz bastante esse tipo de sol, né? Então, é super bem aceito, né? A gente sempre está tocando aí em outros bares também, né? Então, hoje é um pouquinho complicado quando a gente fala um pouco de sons autorais, né? Não é todo lugar que se aceita, sim, bem, mas sempre a gente vê que tem um outro que gosta, fala o legal som. Então, a gente vai ajudando a gente a crescer também nessa parte aí, fazer som motoral, né? Hoje é um pouco complicado nesse lado. Mas os bares também estão dando uma força aí. Então, está sendo legal pra gente, né? Então, nessa parte de sons autorais. E, para ligar, tem tido bastante bandas aí com sons autorais. Então, isso que é o legal, né? Eu acredito que só tem a crescer isso aí. Então, com sons... Agora eu gosto de cantar o estilo internacional, né? E o nacional está sendo legal. Nós temos um bebê assim. E o conceito de controle do começo também, né? E a gente tem também um público muito grande nos eventos ligados aos motocicletas. Então, sempre estamos participando de eventos que acontecem em Calibri 12, no Cobra, no Abutris. Mas, junto com os fora da cidade também, sempre eventos ligados ao motocicletas. E acho que sim, não é? Não. Então, eu quero ter mais tempo já, né? Temos essa passada aqui, né? Essas passadas de arco, né? Mas, foram várias, né? Antes de chegar nessa, mas é legal que, antes de chegar nessa, tinha quitado um templo, né? Achei parado, né? Você também estava meio parado, esse aqui também estava fazendo um negócio aqui e outro ali E foi uma noção bem legal, né? Essa galera foi se aceitando ali, foi se introsando Hoje o som está bem legal, assim, o som que a gente passa É, o rock tem isso, né? Isso, então foi um hino também, né? Um negócio que a gente começamos ali meio brincando É um momento que o Oswaldo, né? Pegar um violãozinho ali, fazer um original Fazer um negócio bem, bem legal ali no violão E daí deu essas ideias aí A gente foi começando a tocar e hoje estamos aí tocando aí direto sempre, né? Isso que é um legal, né? Nós começamos, como eu te disse, em outubro de 2015 E até agora a gente está... Hoje, na verdade, a gente está fazendo o nosso show 182 Isso em praticamente três anos Então a aceitação do público, graças a Deus, ela é bem positiva É só o lançamento da gente A respeito de som autoral e som cover Vocês acham que tem uma certa resistência, assim, para as bandas autorais que estão começando? É mais fácil para uma banda cover se apresentar do que uma banda autoral? Tanto que vocês mesmos têm músicas autorais e vocês jogam no meio do repertório de vocês, né? Que, na verdade, é o que a maioria das bandas tem que fazer para as pessoas escutarem o som de vocês, né? Como que vocês acham isso? Como que vocês veem isso? Essa... Você acha que devia ter mais um apoio para a banda autoral? Ou não? Ou tem que ser do jeito que é mesmo e... Então, eu acredito que sim, se tivesse um pouco mais de... Se o pessoal ajudasse um pouco mais, né? É um pouco mais fácil, né? Então, eu acredito que... A gente precisa, assim, de auxílio, essa pressão De sentir isso, de sentir, né? E... É legal, sim É, o som autoral, ele tem essa... Essa dificuldade de penetração Você vê mesmo, né? Mesmo as bandas hoje, que são consagradas É... A maioria do pessoal que vai para assistir os shows Eles não ligam para o material novo Eles querem ouvir os clássicos Os clássicos, é verdade Você vê como uma banda como a RP É... Que vem lançando material novo Mas o pessoal vai... Não quer ouvir as músicas novas Não quer ouvir Olhar 43 Rádio Pirata Loiras Geladas E por aí vai Mas a gente, aos pouquinhos Tem conseguido ocupar esse espaço Ótimo será o dia que a gente conseguir fazer um show 100% autoral, né galera? É a utopia É... Sim, sim A aceitação é muito boa A gente, aos pouquinhos, tem entrado em todos eles Persistência é a única, é a única palavra Faça o som que você gosta Não importa o que diga a nota Seja original e faça o que você gosta Eu acho que é o melhor conselho que ele poderia dar E é legal galera, assim, para quem está começando, né? É... Quando você pega aí dois, três parceiros ali Amigos, viu? Começa a tocar junto ali Já vai criando aquela junção legal Mais um, viu uma banda já Quatro pessoas, três pessoas Você já consegue montar uma banda E quando você está tocando numa banda, cara O legal é que cada vez você vai crescendo mais, né? Você vai tocando, vai entrosando Ou vai passando sabedoria com o outro Ó, faz assim, faz assim e tal E vai ficando o som redondo, né? Isso que é legal, daí a galera já começa a aceitar e aí... Em frente Coisas que acontecem automaticamente Por exemplo, se alguém, na hora de uma determinada música Comete um erro Todo mundo da banda já sabe aonde que esse erro vai ser corrigido Então já sabe exatamente em que ponto da música Ela vai ser arrumada para seguir o fim Então isso que é legal também Na química Isso... Mas também não... Isso não é gratuito, tá? Não foi da noite para o dia Isso foi resultado de muito ensaio E muito trabalho também A gente sempre fala aí, ó Bastante ensaio Alguma galera fala Pô, mas esse ensaio é demais, tá? Mas... É legal, cara Porque cada ensaio a gente vai sentindo assim Mais à vontade ali na hora de tudo, né? O nosso primeiro show oficial Tomamos mais ou menos seis meses de ensaio Até a primeira... Até a primeira apresentação foram seis meses Aí depois já... Aí sim... Nós tínhamos no começo 20... Cerca de 25... 26 músicas A primeira vez que a gente tocou aqui no Armazém do Jô A gente apresentou essas 26 músicas O povo adorou e a gente teve que repetir algumas E hoje... Hoje em dia a gente tem mais de 80 músicas à disposição Todas elas ensaiam tudo Então tem bastante... Bastante opção também para... O pessoal poder cantar Sempre... Nessa dúvida É... A gente... É... 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 Pretendemos noção álbum Assim que a gente tiver umas 10, 12 músicas A gente não sabe exatamente Como que isso vai ser disponibilizado Se a gente vai... Lançar ele fisicamente Em CD mesmo Ou somente nas... Nas plataformas digitais Porque hoje é uma coisa muito... É complicado Hoje em dia ninguém mais compra assim... É... É... Então ficou muito complicado Mas as músicas com certeza Elas vão chegar ao público Quem quiser... Quem gostar... Quem curtir o nosso som A música vai estar à disposição Então procurem a gente nas redes sociais É... Você procurar no Facebook Facebook é Retroarte Ou se não Retroarte Maringá E no Instagram também Tá... Sempre a gente está divulgando agenda Nosso material... Alguns vídeos já estão disponibilizados também Fotos De apresentações nossas E vídeos também De apresentação Como essa que a gente vai fazer hoje A gente vai registrar alguma coisa Do a promoção É... E aí live Oi! A gente vai on �� Que, você vai ter E aí V Bereich Que nóis não, e aí tem como sugestão Que a gente me abençoar A gente me abençoar O sangue que tá por aqui ou que é Tá, cá vejo só Só por aqui ou que é Se inscreva no canal Se inscreva no canal